E aí Deste até ela, Mix Está bem da escura, mesmo Oh, se está bom Estás a filmar, a sério? O que é que tu olha? Olha que caralho Vamos apresentar-nos a nós Vamos apresentar-nos a nós Estamos aqui Estamos aqui no Meet Block B Evolution Block B Evolution Vai começar a dança Vamos filmar esta cena toda Vamos filmar agora a dança Vamos dançar aí Dança 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 Nós queremos dançar Ai Deus Vamos ver Vamos ver Como é que vai isso? Pera, pera, pera este TV passinho aqui agora está a saber, vai olha lá, olha lá aí olha aí o sol, pokémon esse é de pokémon? já completei o jogo tenho que achar outro campeão oh, isso é uma coluna vai então mostra a dança a dança começa? as danças... oh, caramba eu já estou à espera das danças não sei que estou à espera mas tem calma epa, estão perto não isso é para os blocos são múmicos é o que eu pedi pra os blocos é o que eu pedi pra os blocos ouoooooooooo isso não é barato isso não é barato é o que eu conheço chega a ver a gente depois do meu vídeo é isso aí vai sair a ser caminhada e eu sei, veste o despoço Pode passar a Max! Olha só uma de cada vez! Uma de só de cada vez! É melhor quase! E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho com a tela. E aí o meu é um espacinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto